E a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, participou de uma live ontem em um programa que teve como tema central o enfrentamento da violência contra a mulher. A live foi retransmitida pelas redes sociais da TV Brasil, que é vinculada à empresa Brasil de Comunicação, AEBC. A participação dela causou polêmica na rede social pelo fato de a TV Brasil ser mantida por recursos públicos. Vamos ver um trecho do programa. E eu queria começar com vocês passando alguns dados, Cida, bem importantes sobre os números do feminicídio no Brasil. A Lula vai me ajudar aqui bastante, porque eu sou muito nova nessa coisa de live, de blogueirinha, sempre falo isso para vocês e aqui nós vamos conversar, vamos bater um bate-papo bem informal. Não por acaso, o presidente Lula, na sua campanha, uma das peças-chave da campanha do presidente Lula foi a recriação no Ministério das Mulheres. Deixa eu contar um caso para você, Cida. Eu estava em casa com meu marido assistindo um filme antigo, preto e branco. E, obviamente, pela condição do meu marido ser presidente, a gente tem a Polícia Federal o tempo todo na frente de casa. Aí eu virei... Os opositores ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusaram Janja de utilizar a estrutura da estatal a fim de promover políticas próprias do Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, que vai ser chefiado por ela. O problema é que ela ainda aguarda a nomeação para esse cargo, que é não remunerado, no Palácio do Planalto. Essa nomeação tornaria institucional a participação dela em eventos oficiais do governo.